O meu amigo Ala tá fazendo a cerca dos cachorros Os cachorros vão ter mais conforto, né Ala? Né Olha aí, ó Vai ser cerquinha, tá? Não vou fazer de ferro não Porque ferro fica caro, a cerquinha ficou 300 reais Uma, duas, três, quatro cerquinhas, né Ala? Quatro cerquinhas Já fez aquela lá, ó Tá fazendo essa daqui Fez essa daqui Né Qual que é a ideia aqui, né Ala? Os bichos vão abrir as telas E eles vão ficar ali Vai ter o quarto lá, vou entrar por ali pra mostrar Aí as baias, vai ter quarto Vou fazer um estrado também de madeira Vou fazer um estrado de madeira, viu Ala? Pra eles dormirem aqui, ó Então relaxa aí, fica gravando vídeo Os cachorros nesse Nesse descaso, daí o pessoal vai Criticar a gente aí Olha aí, ó Aqui Aqui provavelmente ele não vai cagar e nem mijar, né? Ele vai servir mais pra ele tomar um sol, né pessoal? Olha Porque Eles vão cagar e mijar ali, vão jogar areia, né? Vai ficar bem legal, bem legal mesmo Cata a merda ali no caso E joga aqui, ó Já joga com água e vai embora a merda Então, ó Tá bom de entender? Olha aí, ó Vou arrancar a tela Igual esses dois Que esses dois aqui eram uma baia só O que acontecia? Eu prendia tanto ali como aqui Tinha feito essa cerca aqui há muitos anos, né? Tá meio embaçado Já feito essa cerca aqui E aí eu soltava eles aqui Com o tempo eles destruíram essa cerca aqui, né? Só foi bastante tempo Durou muito, muito, muito mesmo Galera, ó Uma coisa interessante aqui, ó Cerca é bem seguro, né? É bem seguro É bem difícil num cachorro pular a cerca Por quê? Ele não tem apoio Tá? Ele não tem apoio pra pegar com as patas aqui É bem difícil, tá? É mais difícil do que muro Então é bem seguro aí uma cerca Né? Às vezes alguém pensa Não, cerca é, né? Gambiarra, tal Não É barato e segura bem os cães Meus cães aqui é bem tranquilo no canil Porque eu solto eles aí todos os Todos os dias, né? De noite, né? Antigamente soltava todos eles É, junto, hoje eu tô alternando, né? Olha o Ala aí, ó Colaborador da empresa aí, ó Funcionário O cara gosta mesmo, olha aí, ó Gosta de cachorro, ó Tá ajudando eu É nóis Tirou um tempo lá do escritório Pra poder fazer essa cerquinha pra mim aqui Horário de expediente Certo, galera? Perdeu o martelo Perdeu o martelo, né? Faz parte de todo o trabalho Perder ferramenta Perder ferramenta Aqui na empresa mesmo Eu vivo comprando ferramenta Porque eles perdem as ferramentas, né? Sempre Sempre, né? Normal isso aí Normal o funcionário perder ferramenta Não desconta no funcionário, né Ala? Não Senão ele fica chateado, né? É, né? Não desconta, pessoal Se o funcionário perder ferramenta Compra outra lá, tá? Então é isso aí o vídeo aí Um videozinho curto Só mostrando aí o trabalho aí de Organização, né? Do canil Ô Ala Ali, ó Onde é o esgoto Tá vendo? Vai ficar baixo, né? Tomara que não dê problema Futuro Mas eu acho que não vai dar, não Mas se der É, mas se der A gente pega aquele Aquele caibro lá, ó Levanta A emenda em cima Né? E termina ali E fecha ali Porque ele pode subir ali Naquele esgoto Que tá mais alto E pular por cima da cerca, né? Ali não Ali é bem alto Verdade A altura aqui, ó Dá o que ela? Você acha? Um metro e meio? Aqui é um metro e meio Um metro e meio Mais ou menos, né? Um metro e meio Um metro e meio Então é isso aí Quando os cães são bem tranquilos Não precisa exagerar tanto Né, Ala Na altura Porque eles vão ser soltos Então eles não tem motivo Pra ficar Escapando, né? Pulando Não, os cães Vão ficar estressados no canil 24 horas por dia, né? É... O que mais que eu tinha que falar? Vou tentar ver Se nós batemos a tinta, né, Ala? Nem que seja aquele cal, né? Que o pessoal bate Pra ficar branco É, não Tinta a óleo Tinta a óleo é caro Tinta a óleo é caro É, é Ó Explicar um negócio aqui Legal de canil Quando você construir um canil Eu vi essa dica aí É... Do canil Bruno Taus Um grande criador aí de É uma grande pessoa Já falei dele aí A frente do canil, galera A frente do canil Onde vai ficar as fezes do cão Né? Onde vai ficar a área aberta do cão A frente do canil De lado pro sol Sempre de lado pro sol nascente Onde nasce o sol, né? Igual o meu aqui Olha o meu aqui, ó O sol nasce aqui, ó Opa Não tem sol Pera aí O sol nasce aqui, ó Opa Cadê o sol? Uai, o sol sumiu Opa Opa Aqui, achei Achei o céu Olha aqui, ó O sol nasce aqui Aí vem o vizinho E faz uma baita Na construção, né? E tampa meu sol, né? Antigamente aqui Era cerquinha de madeira Bem simplesinho Não tinha essa estrutura aqui Mas entenderam a ideia, né? Sempre de frente Pra onde o sol nasce Porque o sol da manhã Ele é bom Você sabe disso, fala? O sol da manhã é bom Pra animal? Não O cachorro toma banho de sol Pra matar as bactérias É bom pra ele? Pra pele dele? Isso O sol da manhã mata as bactérias, né? Das fezes que eles fazem aí É muito bom O sol da manhã O sol da tarde faz mal O sol da tarde faz mal Faz mal E... O quarto, né? No meu caso aqui Tá tendo modificações Né? Tá tendo modificações Eu quero dar uma área aí De areia Pra eles poderem defecar, né? Porque os meus cães São acostumados a ser soltos Então eles são acostumados A defecar na onde? Na terra Então como agora eu tô separando eles Eles tão sofrendo um pouco Tão segurando muito Pra poder, né? Ir ao banheiro Porque Eles não gostam de defecar na calçada No piso Tá fazendo essa área aqui Vai ficar bem bacana pra eles mesmos Bem confortável aí Pra eles fazerem as necessidades deles, né? E... O quarto Olha o quartinho aqui, ó O quartinho Sempre sequinho, né? Não pegar chuva Não pegar umidade De lugar nenhum, né? Ó Se você cria pitbulls Pitbulls O bom fechar em cima Não faça como eu faço Faça o que eu digo Fecha em cima de tela Meu não está fechado Eu já tive cães, ó Isso aqui é uma fuga Usar o tanque Quando tiver adulto aí, ó Possível fuga pra ele, né? Pessoal Eu já tive cão Que ele ergueu essa telha aqui, ó Ergue a telha e sai por cima E era mestiço, tá? Cachorrinho doido Tinha um estrado de madeira aqui Ficava bem alto Aí ele pulava Daqui ele pulava Saia por cima Empurrando a telha com a cabeça Certo? A porta Como que eu gosto de porta? E por quê? A porta assim, ó Sempre assim, ó Fechada Lacrada Por que que eu gosto de porta assim? Porque quando eu tô trabalhando Com algum cão Eu solto algum cão Ele não tem contato visual, né? Direto Ele não tem contato visual direto Ou seja Ele vai sofrer menos, né? Quando você estiver brincando Com outro cão Lá e tal Ele vai ficar menos estressado E etc Entendeu, pessoal? Por isso que eu gosto Da portinha sempre fechada A porta lacrada, né? Não gosto muito de grade Certo, galera? Eu venho aqui, ó Tem as baias aqui Tudo fechada Eu pego o dude ali, ó O dude tá ali Pega ele na guia E passa pelo canil do link O link não tá vendo nada Né? Ele vai sentir o cheiro E tudo E tal, beleza Mas ele não tá tendo contato visual, né? Não vai sofrer tanto assim E sai com o dude pra passear Pessoal, esse aí é o vídeo de hoje aí, certo? Sobre a reforma do canil Que a gente tá fazendo upgrade aí no canil Se inscreve no canal aí, pessoal Compartilha aí Forte abraço pra todo mundo aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser